Olá pessoal, pra quem não conhece, Lisa Mori do blog Aventura de Uma Recém-Casada em Outro País com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje, na semana do Dia de Namorados, né? Dia 12 de junho, Dia de Namorados. Eu tenho a sorte de comemorar duas vezes ao ano, 14 de fevereiro, 12 de junho, o Dia de Namorados no Brasil. Então, muito amor, né gente? Como muitos canais vão estar fazendo tutoriais, maquiagens para os Dia de Namorados que já começou, já tenho visto aí em vários canais de make, de maquiagens. Muitas meninas fazendo maquiagem para o Dia de Namorados, para o Jantar com o Namorado, para o Almoço com o Namorado, para o Dia de Namorados. Então, como o meu canal não segue essa linha, no canal de culinária que eu acompanho, tá fazendo, fez um vídeo de jantar para o Dia de Namorados. Então, como eu sou lá muito boa na cozinha, e como eu também não faço maquiagem, então, o que eu vou fazer? Vou contar, não tão romântico assim, né? Vou falar das perguntas que eu mais ouvi quando eu conheci o meu marido. As perguntas, as questões, as afirmações que as pessoas, quando souberam que eu estava namorando o meu marido, né? Porque ele é suíço. Alguns comentários, algumas perguntas que me fizeram quando eu o conheci, quando as pessoas souberam que eu iria casar. Então, não querendo quebrar nenhum clima romântico de Dia de Namorados, mas vamos fazer uma coisa diferente, né? Não gosto de fazer as coisas muito iguais a todo mundo. Então, vamos lá. Muitas pessoas me perguntaram, você o conheceu na internet? Você o conheceu onde? Na internet? Essa foi uma pergunta, assim, que muitas pessoas, várias pessoas me perguntaram. Porque, realmente, onde eu iria conhecer um gringo? Ou na praia? Ninguém nunca pensou. Poderia ter sido na praia? Poderia ter sido no shopping? Não. Muitas pessoas pensaram que eu fui na internet. E nada contra quem conheceu na internet. Eu conheço meninas, em alguns grupos que eu participo de mulheres no exterior, brasileiras no exterior, assim, no Facebook, muitas meninas conheceram o marido na internet e eu acho super fofo. Nada contra. Cada um uma história muito linda e conheceu na internet. E nada contra. Mas eu não conheci meu marido na internet. Pra quem não sabe, quem tá chegando agora no canal, eu tenho uma amiga que é casada há vários anos com um suíço. E eu conheci o meu marido através desse casal de amigos. Essa minha amiga eu a conheço há 20 anos, mais ou menos. E meu marido e o marido dela se conhecem desde a adolescência, desde criança aqui na cidade. E trabalhamos juntos na mesma empresa há 20 e poucos anos. Numa mesma empresa há 20 e poucos anos. Agora o marido dela está morando no Brasil. Ela nem mora aqui na Suíça. Ela não se adaptou, eles moram no Brasil. Deixando claro que nada contra quem conheceu o marido na internet. Que eu vejo muitas histórias bonitas, muitas histórias de amor verdadeiro. de pessoas que se conheciam, conheciam um gringo que conheceu um marido estrangeiro na internet. Então, nada contra. Só que muitas pessoas perguntaram pra mim e eu não conheci o meu na internet. E uma das coisas que eu mais ouvi também, quando eu decidi casar e vir morar aqui na Suíça, uma das coisas que eu ouvi muito foi Nossa, que coragem, você vai abandonar tudo e ir embora? Sim, muitas pessoas acharam que eu era muito carajosa por largar a vida que eu tinha no Brasil pra poder vir morar em outro país, longe de família. Porque eu sou muito fresquinha, sou muito apegada à minha família e sou muito manhosa. Então, acharam que eu não iria me adaptar, que eu não iria suportar o frio, não iria conseguir ficar distante dos meus sobrinhos, da minha mãe, da minha família. E muitas pessoas me acharam muito corajosa. Não achei que eu fosse tão corajosa, não, gente. Porque, assim, quem casa, quer casa, né? Eu casei e a casa do meu marido era em outro país. O que é o normal era eu acompanhar e vir morar em outro país. Então, precisa, assim, ter coragem, realmente. Mas, realmente, tem que ter, assim, muita coragem, muita força, porque você abandonar tudo, largar o teu conforto da sua casa. E, mesmo já tendo conhecido a Suíça antes de férias, você morar é totalmente diferente. Mas, por eu não trabalhar. Então, ficar dentro de casa, não ter aquela rotina de trabalho, de sair de casa. Não sair aqui pra poder bater perna, pra poder bater perna em shop, pra poder bater perna em loja, pra andar na cidade. Então, é totalmente diferente de você ter passado as férias no país, pra poder conhecer, conhecer a família do marido. Então, você enriquece muita coragem, muita força de vontade, porque morar em outro país, sem saber falar a língua do país, então, é complicado. Mas, aqui estou eu. Essa é coisa de tia, gente. Essa é coisa de tia. Quando minha tia soube que eu iria... Minhas tias, né? Tem duas de tia aqui. Duas questões de tia. Uma das minhas tias, até uma das minhas tias mais velhas. Mais velha. Irmã da minha mãe. Ela virou pra mim e falou quando ela só queria casar e tudo mais. Mesmo sabendo da história, que era amigo do marido da minha amiga, que conhecia, não sei quantos anos, que essa minha amiga eu conheço há 20 anos, mais ou menos, e tudo mais. tem aquela coisa, né? Aquela preocupação, né? E eu sei que é normal, né? Então, a minha tia virou pra mim e falou, minha filha, toma muito cuidado. Não guarda seu passaporte junto do dele quando você chega lá, porque qualquer coisa, você sabe onde está o seu passaporte, você pega e vem embora. não guarda seu passaporte perto dele, porque eu vi na televisão uma mulher que ela não podia sair porque o marido tinha guardado o passaporte junto com o dele e ela não sabia onde estava o passaporte e ficou sendo obrigada a ficar lá. Eu acho que ela viu na novela, gente. Então, você tem que saber sempre onde está o seu passaporte, os seus documentos, guarda-pulsa, a sua identidade, todos não tinham de você. A minha tia falou. E quando ela me falou, não tive medo, porque eu estava muito ciente do que eu queria, do que eu iria casar, iria vir, já conhecia a família do meu marido. Então, mesmo ela sabendo disso tudo, que eu já tinha vindo aqui, que eu já tinha conhecido a família do meu marido, que eu já tinha passado férias aqui, é aquela preocupação, de estar longe de casa, de... É complicado você sair do seu conforto, sair da sua estrutura para o desconhecido, que passar de férias, sendo repetitiva, é a diferença de morar. Então, a gente tem que saber muito o que a gente quer e ser muito centrado naquilo que você quer. Porque... Mas em nenhum momento eu tive medo de não guardar meu passaporte junto com o do meu marido. Nosso documento, são todos guardados juntinhos numa pasta. Ai, amiga, você não tem um amigo... Ele não tem um amigo para poder você me apresentar, não? Ouvi muito isso, né? Das amigas solteiras, querendo casar. Quem não... Até quando era... Não era, né? Não namorava nenhum estrangeiro, namorava um brasileiro. Sempre tem essas perguntinhas assim também, né? As amigas sempre perguntam isso, que estão sem namorado. Na época, eu estou sem namorado. Ai, amiga, você não tem nem para apresentar, não? Então, quando eu estava namorando com ele, foi a mesma coisa. Ai, amiga, você não tem... Ele não tem um amigo para poder me apresentar, não? Coisa de mulher solteira, né, gente? Quem nunca fez... Quem é solteira que nunca fez isso? Levante a mão. Essa eu escutei de gente que não era nem muita amiga, né? Ó! Ih, é estranho. Ele é gringo? Ih, cuidado, hein? Você não está vindo na novela, não? Estão fazendo tráfico para mulheres para o exterior. Estão fazendo tráfico de mulheres para o exterior. Cuidado, hein? Olha o dia portado na televisão. Isso eu vi de gente que não eram assim tão amigas, né? Eram assim, colegas. Ah, você vai casar? Ah, você vai casar com um gringo? Cuidado, hein? Olha o tráfico de um metro exterior, hein? Toma cuidado, hein? Olha só. Abre o olho, abre o olho. Isso também é uma coisa que eu vi bastante. E é um caso sério mesmo, né, gente? A gente sabe que isso acontece. Graças a Deus, não é o meu caso. Não é o caso de muitas meninas que eu vejo nesses grupos que eu participo do Facebook, mas a gente sabe que não é não é uma coisa do outro mundo. Realmente acontece. Tem que ter atenção, sim, quando você conhece um gringo. Eu tive a sorte de conhecer uma marida através de uma amiga, mas a gente escuta muita história triste também. não só para tráfico de mulheres, para prostituição, onde também nesses grupos que eu participo eu escuto muito, já escutei uma menina contar uma história não de tráfico, ela não foi levada para prostituição, não, gente. Mas para poder dizer que tem histórias boas e tem histórias ruins também. Que ela casou com, não vou dizer o país, mas não é aqui na Suíça. Ela casou com com um gringo, com um estrangeiro e ela não passa bem, não é feliz no casamento, um casamento muito casou mal, realmente ela casou mal, não casou bem. E há separação de comida na casa dela. O marido não permite que ela coma a mesma comida que ele e os filhos dele comem. E ela tem um filhinho, acho que é 6, 7 anos, se eu não me engano. Ele não é o filho do marido dela. E a separação de comida, se tem exemplo, tem macarrão, um bife e batata. Ela come só macarrão com batata. O bife ela não pode comer. Então, para vocês verem que é uma coisa séria. Sem querer abrir espaço para julgamento, a gente nunca sabe o nosso dia de amanhã. Muitos aconselharam, mas por que você não... A voz está olhando por você, segura firme e tudo mais. E eu perguntei para ela, já que o seu filho não é dele, por que você não vai embora? Fica aí suportando isso, fazendo o seu filho passar por tudo isso. E ela me respondeu que... E outras meninas também perguntando a mesma coisa. Por que você não vai embora? E ela disse que não vai embora porque ela está esperando sair a cidadania dela, porque quando sair a cidadania, ela vai se separar dele. E ela... E ela disse que o marido sabe dessa expectativa da cidadania que ela não tem e faz isso tudo com ela para poder prendê-la ao casamento. Porque se ela se separar, ela está chorando. Se ela se separar, ela vai ter que... Ela vai perder a oportunidade da cidadania. Então, a gente tem que abrir o olho e saber muito bem com quem a gente está e com quem a gente está casando, porque casar e ir para um outro país é um passo que você tem que estar seguro realmente do que você está fazendo. Porque muitas se casam e são felizes no casamento. Mas também é um número muito grande de meninas que casam com estrangeiro e não é feliz no casamento. Quando... Foi uma tia também que me falou essa. Quando você tiver neném e a filha, você tira logo o passaporte brasileiro dela. Ela quer ser uma cidadã brasileira. E realmente isso acontece muito, né, gente? Tem muita menina por aqui que está sem... Não vai, pode ir embora porque o marido não permite ou quer ir ao Brasil visitar a família sem o marido e o marido não permite ela viajar com medo dela ir e não voltar mais com a criança e a criança não tem o passaporte brasileiro. Não sei também as burocracias para ir. Se alguém souber, deixe aí nos comentários o procedimento de viajar. Se pode realmente sair do Brasil, do país que a gente está morando com a criança sem precisar a assinatura do pai para embarcar. Eu não sei as burocracias. Então, se vocês souberem, deixe aí nos comentários até para as questões de formação minha também, né, porque eu não sei se eu sou brasileira e tenho um passaporte brasileiro e minha filha tem um passaporte brasileiro. Eu acho que você pode sair do país e se você estiver sem precisar a assinatura do pai, né? Não pode sair do Brasil para cá sem a assinatura do pai. Isso realmente eu sei. Então, são essas, gente, as questões. Então, se vocês souberem qualquer informação assim a mais em relação a isso de passaporte, deixe aí para mim até para depois eu estar passando para... Vou até pesquisar também, né? Para depois estar passando minha outra informação assim no canal também para outras pessoas que estejam tão desinformadas quanto eu. Então, é isso, gente. Essas foram as coisas que eu mais ouvi quando eu... Quando souberam que eu iria casar com um estrangeiro. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito amor nesses dias de namorados apesar que o dia da namoragem não é específico para poder celebrar o amor, né, gente? Isso é o que eu estou falando com ela. O dia de namoragem não é específico para poder estar se celebrando o amor. E cuidado, né? Porque é muito triste para se celebrar o amor você precisar só do dia 12 de junho para se comemorar, né? Para se celebrar o amor com o seu companheiro ou com a sua companheira. Então, tem que se repensar muito para ter essa celebração e essa comunhão entre vocês dois seja só especificamente para o dia 12 de junho, né? Ah, está chegando dia 12 de junho, né? É o dia do amor. Não. Não é assim, né? Vamos repensar o que a gente merece muito mais, né? Só no dia 12, não. E dê um joinha aí no nosso vídeo para poder diferenciar aí no YouTube. Se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Tchau, tchau. Fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.